Música Olá Arteiros, sejam bem vindos ao seu cantinho, eu sou a Dai e hoje eu vou te ensinar a desenhar a Arlequina Shibi passo a passo Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e vem comigo Então Arteiros, vou aqui ensinar vocês hoje a desenhar a Arlequina versão Shibi, versão cartoon que eu criei, beleza? Eu criei essa versão aqui baseado na versão do filme misturado um pouquinho com o HQ e tudo mais Vou começar aqui fazendo um círculo de base para a cabeça e um círculo mais ou menos do mesmo tamanho de base para o corpo Agora eu vou começar aqui dar o formato da cabeça dela Já vou deixar aqui a orelhinha bem arredondada Aqui vai vir um pedacinho da franja Aqui basicamente a gente já pode emendar aqui com o cabelo, ela tem duas tiquinhas aqui na cabeça Eu faço esse formato aqui e já puxo a primeira parte do cabelo dela Aqui desse lado já vou riscar aqui a franjinha e vou puxar aqui a amarração do outro lado do cabelo Desse jeitinho aqui Agora para a gente já ter uma base do corpinho dela Vou fazer esse formatinho aqui Uma perna vai ser menorzinha que vai estar um pouquinho para trás e a outra levemente aqui para frente Para dar um certo movimento no desenho Agora aqui eu já vou riscar o primeiro bracinho Bracinho bem curtinho assim como a perna Ela vai estar segurando aquele taco de baseball dela Aqui eu já vou desenhar o taco Vai passar aqui por esse lado Uma parte do cabelo dela vai ficar na frente do taco Aqui o restante da roupinha dela que eu só vou esboçar brevemente aqui Agora eu vou fazer esse traço aqui meio anguladinho para mostrar aonde que está o volume do rosto dela Vou aqui desenhar o primeiro olho Eu adoro colocar bastante esses pontos de luz quando eu estou desenhando o shib Para ficar bem fofinho Aqui eu já vou fazer o narizinho dela As sobrancelhas E a boquinha Aqui o coraçãozinho que ela tem na bochecha Agora é aquele momento que eu vou deixar o meu desenho bem clarinho E eu vou começar a fazer uma revisão dele Adicionando todos os detalhes e limpando os traços Você pode usar uma borracha limpa tipos Ou uma borracha normal mesmo Só passando mais de levinho Agora que eu já fiz essa revisão do desenho Adicionei detalhes Essa é uma parte que você não pode ter pressa em fazer É a parte que você mais tem que demorar na verdade no desenho Deixar tudo certinho antes de começar a arte final Agora com uma canetinha preta Eu vou fazendo a arte final e passando aqui por cima de todo esse desenho Eu vou desprender aqui o papel Para eu poder ter mais flexibilidade na hora de fazer a arte final Música 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 Agora eu só adicionei aqui esses detalhezinhos no taco da Arlequina. Eu vou começar aqui a pintar Arlequina, mas antes eu vou tirar toda essa parte de lápis que ficou aqui embaixo da minha arte final. E agora eu vou tirar toda essa parte de lápis que ficou aqui embaixo da minha arte final. Então arteiros, essa é a minha versão da Arlequina estilo chibi que eu criei aqui. Eu não usei os acessórios nem as cores 100% originais do filme e nem da história em quadrinho. Eu meio que fui adaptando, não coloquei por exemplo a frase Little Monster aqui. Eu mudei um pouquinho as cores do taco e tudo mais. Mas isso foram escolhas pessoais minhas. Você pode aí ficar à vontade para mudar os acessórios, mudar as cores e tudo mais. Não esquece de dar like nesse vídeo, isso é muito importante. Compartilha ele com seus amigos e se inscreva aqui no cantinho dos arteiros caso ainda não seja inscrito. E ativa o sininho, tá? Isso é muito importante. Até mais e bons desenhos!